O Ministério da Educação ameaçou hoje cancelar o Enem nas escolas que estejam ocupadas. O MEC deu prazo até 31 de outubro para a liberação das 181 escolas em todo o país. No Paraná seriam 145 e em Londrina 27, de acordo com o Núcleo Regional de Educação. Caso contrário, pretende adiar a realização do Exame Nacional do Ensino Médio nesses locais, o que prejudicaria mais de 95 mil alunos. O Ministério descartou transferir os locais de prova e a remarcação da data teria um custo adicional de R$ 90,00 por prova. A intenção é responsabilizar judicialmente as lideranças estudantis pelo prejuízo. A ocupação é uma forma de protesto contra o limite de gastos do governo imposto por proposta de emenda constitucional e a reforma do ensino médio. E quem vai fazer o Enem está meio perdido ainda, né? Por causa disso. Exatamente, porque já estão definidos os locais, né? Eles já estão recebendo as informações. Agora, Patrícia, só vejo prejuízo para todos os lados nesse assunto e vou explicar por quê. Bom, quando você não participa do Enem, por alguma razão, obviamente que você deixa de concorrer a uma vaga numa instituição de ensino superior. Nas instituições cadastradas, nas instituições que estão devidamente credenciadas pelo Ministério da Educação. E quando isso acontece, ou seja, quando não há o Enem, por um motivo ou por outro, a nota da, vamos falar de uma maneira genérica, do ensino no Estado cai por conta disso. E muita gente acha que é este o resultado final que se deseja com estas ocupações. Eu não sei se isso é uma verdade absoluta, mas o resultado será este. Prejudicando o Enem, não tendo as provas e, consequentemente, não tendo notas, cai o índice e o nível da educação no Paraná, na hora de se fazer a classificação, obviamente que vai ser prejudicado. E queima o filme de quem isso daí? Do aluno, do professor, de todo mundo. Desde o governo até quem está lá na ponta do sistema.